A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 19 a 31 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse a paz esteja convosco Depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor Novamente Jesus disse a paz esteja convosco Como o Pai me enviou também eu vos envio E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos Tomé chamado Dídimo, que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio Os outros discípulos contaram-lhe depois Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em sua casa E Tomé estava com eles Estando fechadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse A paz esteja convosco Depois disse a Tomé Põe o teu dedo aqui E olha para as minhas mãos Estende a tua mão e coloca-a no meu lado E não sejas incrédulo, mas fiel Jesus, Tomé respondeu Meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos Mas não estão escritos neste livro Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus E para que crendo, tenhais a vida em seu nome Caríssimo irmão, caríssima irmã A experiência da presença de Jesus ressuscitado Portador da paz Portador do perdão Dando aos discípulos a responsabilidade De levar a misericórdia, a reconciliação, o perdão A todos os recantos do mundo Por isso hoje é o dia da divina misericórdia Também o dia para a superação das dúvidas Tomé que duvidou no primeiro momento Depois experimentou a presença do Senhor E prestou-nos um serviço impressionante mesmo com a sua dúvida Porque os outros tinham acreditado por terem visto Tomé não viu, não acreditou Depois viu, acreditou E eu acho que ele nem chegou perto de Jesus Para encostar a mão nas chagas do Senhor Porque ele deve ter ficado com uma vergonha imensa No entanto, ele nos ajudou muito Porque com a sua dúvida E depois com a sua proclamação Meu Senhor e meu Deus Ele fez com que Jesus pronunciasse aquelas palavras Nas quais entramos neste Evangelho Bem-aventurados aqueles que acreditarem sem terem visto E nós hoje renovamos a nossa fé no Senhor ressuscitado Queremos testemunhá-lo Especialmente na sua misericórdia É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL